Música São 19 parceiros que estão instalados dentro da OCA de Rio Branco ao todo mais de mil tipos de atendimentos diferentes são disponibilizados por aqui Agora mais dois serviços passam a ser oferecidos aqui na OCA, na Praça Vermelha os guichês da Secretaria da Fazenda e do Iteracre já estão funcionando A direção do espaço percebeu que existia uma grande demanda por parte dos usuários como na OCA são oferecidos outros serviços que acabam se integrando entre si a ideia de acrescentar mais esses atendimentos foi prontamente atendida Desde o início dessa semana nós estamos com os atendimentos do Iteracre e da Cefaz funcionando aqui na Praça Vermelha, nós assinamos o termo de parceria fizemos os procedimentos de capacitação, de estudo de fluxo com esses órgãos toda essa etapa anterior para que o atendimento possa funcionar dentro dos padrões da OCA e esses órgãos já estão atendendo Mas as expansões não param de chegar, quanto mais a direção percebe que os usuários buscam algum atendimento que ainda não está instalado por aqui novas parcerias voltam a ser firmadas Visando essa premissa nossa de oferecer sempre qualidade, comodidade para o cidadão a gente também fez o convite ao IDAF para oferecer os serviços aqui na OCA também na Praça Vermelha e já está com tudo pronto já fizemos toda a instalação, já houve capacitação com todos os servidores e aí a gente vai assinar já na próxima semana o termo de parceria também com o IDAF e aí em seguida já é mais um órgão parceiro que nós teremos aqui oferecendo os serviços com a mesma qualidade, com padrão de atendimento que a OCA tem para os nossos cidadãos E aí